Muito bem, retornamos aqui a bancada empresarial aqui no canal 12 digital da NET, trazendo um pouquinho dessa turma que anda construindo a área empresarial e a comunidade. E nós chamamos você para acessar o nosso site, além do canal 12, o CQ7TV, cq7.com.br, o nosso site, com informações. Nós estamos aqui chamando várias notícias, cursos sobre cooperativismo aí que a gente acompanhou aí do próprio Cicredi, a Grale, entre as melhoras transnacionais brasileiras no ranking da Fundação Dom Cabral, o oito rotos da Miolo são premiados no concurso internacional de vinhos. Enfim, o Simplas promovendo uma reunião técnica em Farroupilha com todo o setor do plástico e mais uma gama de notícias. Prefeitura fazendo os trabalhos aí no bairro, ideia trazendo aí o tricampeão de canoagem recebendo um equipamento novo aqui, seis empresas caxienses vencedoras do prêmio Qualidade RS. Enfim, GM do Brasil é a pauta de segunda-feira, a GM é a palestrante na reunião almoço da CIC. A gente vai passando informações e agradecendo aí as novas parcerias. Estamos a partir de agora contando com a Unicinos, a Universidade do Vale dos Sinos, vem com toda uma bagagem e traz a sua experiência para Caxias do Sul, agora entrando aqui como apoiadora da nossa programação, trazendo aí o design imoveleiro também, estivemos lá em Bento cobrindo o evento. A Inovar, daí o Glênio da Rosa e Silva, professor, instrutor, uma das maiores autoridades de recursos humanos e é o Glênio trazendo a Inovar para fazer parte desse pacote. O Tomazone da Fortaleza Serviço de Vigilância, a Suíte Home, que já está aqui conosco na área da automação, a Messing Investimentos, antiga XP, agora a Messing, a Estação Aduaneiro, nosso Porto Seco, a Tomé, que vai ser nossa parceira agora na Alemanha, agora em setembro, estaremos lá cobrindo a automecânica na Alemanha, estaremos aí com a Tomé, a Vozges, enfim, a Vozges também é nossa parceira, a Florenci, ao Cicred, ao Cimex e a Marco Polo pela parceria aqui conosco. Está aí o Samai, está aqui o Simplaza, a Emmercora, a São Belt, na área de fusões e incorporações, a maior empresa do mundo na área. Tem o seu escritório de representação aqui, parceira nossa aqui, está aí o André, a turma toda, parabéns pelo trabalho e a gente tem, na prática, o prazer de estar aqui falando com gente boa junto conosco para ter a credibilidade para levar informação para vocês. Falando em credibilidade e informações, está aqui o Nelson da Rigo, liderança nossa, empresário de primeira linha, diretor da Elo da Rigo, empresa em São Paulo, que está correndo aqui como executiva, na gurizada nova, correndo aí, vai a São Paulo, volta na sexta, segunda está aqui, terça está em São Paulo e a gente vê essa turma construindo, gerando emprego, querendo fazer a sua parte e a gente tem o prazer de receber gente que constrói. E graças a Deus a gente tem muita gente boa que constrói. Cada vez a gente tem que aprender mais a se unir, até porque não tem nego grande no mercado, uma coisa que eu venho falando há muito tempo, está na hora de se unir porque o pessoal de fora não está perdoando. Vem aqui ou nos compra ou toma conta do mercado. Quem acha que é valente sozinho, pode brigar, mas não vai a lugar nenhum. Ou a gente se une e começa a entender que aqui é uma metrópole que tem que se proteger em algumas coisas, fazer parcerias, mas não entregar tudo o que tem, porque isso leva anos para fazer uma empresa. Estamos falando de uma intral, por exemplo, aqui. Quantos anos leva para fazer, para dominar, para permanecer no mercado com uma briga aberta que está aí com o mundo. Então vamos se valorizar, se juntar. Tem muita gente que quer dividir. Está na hora de repensar isso. Vamos se unir aqui, porque esse negócio de dividir, quem ganha não é o burro que não conseguiu comer dos dois lados. Vai esticar a corda e vai pegar alguém aí. Então vamos começar a se unir, a trabalhar junto, porque não tem cara grande. Se tiver alguém, vem aqui falar que é o cara que domina o mercado em qualquer segmento, em qualquer área. Tem que se unir, defender o seu, mas fazer com que o resto ganhe. Ninguém vai atravessar no mundo para falar com uma pessoa só ou com uma empresa só. Ele quer saber o que tem aqui para ele ganhar, para ele fazer. Nós fizemos a mesma coisa lá fora. Então vamos se unir para enfrentar esse mercado que está aí. E a gente está aqui para isso. CQ7 TV, canal 12 digital da NET, nessa parceria, Rádio Caxias, a Folha de hoje, o nosso jornal diário que está chegando aí. São experiências que a gente está entrando, além do nosso site, trazendo um pouquinho do que vocês estão fazendo. Então vamos tocar para frente, valorizar quem produz. E aí a gente vem falando com o Nelson da Rigo, que tem essa bagagem aqui. E aí, da Rigo, eu gosto de salientar muito, porque a gente fala da empresa, vamos falar do nosso negócio aí, no Aelo da Rigo, da empresa lá de São Paulo. Mas o que precisa para o empresário hoje? Qual é o perfil, a cultura que a gente tem que ter? Como enfrentar esse mercado aberto que está aí, pela tua experiência? Tudo tranquilo? Tudo, tudo. Graças a Deus, tudo tranquilo. E é exatamente o que precisa, no meu modo de ver, tranquilidade. Eu acho que o grande diferencial do empresário brasileiro para o resto do mundo é que a grande maioria das empresas que hoje estão aí, elas passaram por crises, 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 e nós precisamos e nós criamos. Nós enfrentamos crises que a Europa não enfrentou, que os Estados Unidos não enfrentou, e que agora eles estão enfrentando. Eles estão enfrentando uma crise monstruosa de credibilidade. E todas as crises que nós enfrentamos no Brasil eram justamente de credibilidade. O russo expirava e as empresas aqui quebravam. Mas o que eu tenho a ver com o mercado russo? Eu não exporto um parafuso. E não compro também de lá. Não compro nada da Rússia, não influi nada, mas o russo expirou, o Brasil quebrou. É verdade. O México deu uma crise, a África deu... Qual é o meu relacionamento com esses caras? Eu não tenho relacionamento nenhum com eles, eles não influem em nada. Aí o que acontece? Acontece que mais ou menos uma coisa assim, os Estados Unidos quebrou. Parem um pouquinho. Não foram os Estados Unidos que quebraram. Os fundos imobiliários americanos quebraram. Qual foi o lado positivo do Brasil? É que como o Brasil sempre foi um país credor e nunca foi um país aplicador, ele não tinha outra coisa a não ser buscar dinheiro emprestado. Então, nós não consumíamos títulos da dívida imobiliária americana. Isso estava onde? Estava no Japão, estava na Europa como um todo e estava na Ásia. E a grande parte ainda está na Ásia. De uma forma assim, um pouco camuflada, a China com superávites monstruosos, mas metade daquela dívida chinesa é micada. Porque, segundo nos contas, mais de 3 trilhões de reais da economia chinesa ou das sobras de recursos chineses foram aplicados em títulos americanos. Que títulos? Bônus do tesouro ou título imobiliário? Então, o que a gente não sabe enxergar só é o que tem por trás. Mas isso aí são coisas que estão envoltos na economia e que um dia vai aparecer. Vai. Economia chinesa começando a receber alguma coisa de pressão. Inflaçãozinha. Os países começando a se proteger um pouco mais em relação a essa saga chinesa. Eu não tenho nada contra eles. Eu só gostaria que as armas fossem as mesmas. É verdade. Eu não tenho medo de concorrente. Porque concorrente nenhum te quebra. Quem quebra é tu. É tu. O meu concorrente... Por falta de gestão... Agora, quando o meu concorrente trabalha no mercado que eu trabalho com outra arma, vamos supor assim, com outras condições, com impostos diferenciados, a nossa carga tributária é imensa. Com área ambiental sem pressão, sem tudo, já vem pronto. Exatamente. Chega aqui com incentivos que nós não temos aqui. A gente aqui para cortar uma árvore é capaz de ir preso. Tem um novo código sendo aprovado. O que a China fala sobre isso? Em 2000, meu irmão, foi à China, na cidade de Guangzhou. Em 2006, eu voltei com ele lá. Foi uma experiência muito boa, que eu espero não ter que repetir. Por causa da viagem? Não. Não, a viagem não é uma... Eu fui falar também, porque aquilo é de matar. A viagem não é o que preocupa. Eu sempre digo, daqui a Fortaleza de Fuca. Tu sabe que foi a primeira viagem que eu fiz na minha vida que eu temi a viagem. Sabe por quê? Porque nós fomos por conta e risco. E nos três primeiros dias, nós tínhamos um chinês conosco. Então, aonde a gente ia... Quando o chinês nos abandonou, e que eu peguei o primeiro táxi e falei em inglês com o motorista, e o motorista falou em... Ele falou inglês? Sei lá o que ele falou, se é cantonês, mandarim, mandarim dois, três, cinco, dez. E que eu disse assim, eu quero ir para o hotel. E que... Qual era o hotel? É o Holiday. E o cara não falava nada de inglês, não falava... E a única coisa que aquela raça fala é o chinês? É o mandarim? É verdade. Cara, eu comecei a me assustar. No segundo táxi, a mesma coisa. No terceiro, a mesma coisa. Numa lojinha para comprar pérola, a mesma coisa. A gente só se comunica por... Só pela calculadora. E para mim, poder sair do hotel, eu levava três, quatro cartões do hotel em cada bolso para não correr o risco de perder e não voltar para o hotel. E naquele lugar que a gente tinha que ir, o recepcionista do hotel escrevia num pedaço de papel, eu entrava no táxi, entregava para o taxista, fechava os braços, podia dormir, que talvez o cara fosse me levar onde eu tinha que ir. Com certeza levaria. Ainda bem que é barato o táxi. Essa é a vantagem. Essa é a melhor vantagem. Essa é a vantagem. Se tivesse aquele preço... É, tu anda 100 quilômetros, lá paga 15 dólares. Então, eu digo assim, esse é o lado que hoje está mudando muito. Porém, o que que... A diferença em seis anos de 2000 para 2006, onde tinha um bairro residencial muito grande, acabou o bairro residencial e tinha uma avenida. Uma avenida não. A autopista que levava o centro de Guangzhou ao novo aeroporto que foi construído dois anos antes. Então, as coisas lá são muito rápidas, são decididas numa velocidade. Os rios são todos poluídos. As cidades... Guangzhou é pior que Cubatão. É. No tempo... Tu não vê duas quadras para frente, dependendo de determinados horários, tu não enxerga. A névoa. Quando a gente diz assim, os aviões lá só posam com instrumento porque não enxerga a pista. E eu digo assim, isso tudo é normal. E esse é o meu concorrente. Aqui, me fura um tanque. A minha fábrica é interditada. Não interessa o produto, se é gasolina, se é diesel, porque vai contaminar o solo. Mas parei um pouquinho. Só o meu solo contamina. O solo chinês não contamina. O rio chinês não contamina o mar. Só o meu rio contamina o mar. Pomba, vamos começar a trabalhar com a coisa séria. Rio 2000, Rio Mais 20, movimentos que começam a acontecer. Pomba, esses grandes mega economias, essas grandes mega economias, precisam começar a se enquadrar também. Então, eu não tenho medo de concorrer em nenhum lugar. Por quê? Porque eu tenho que ser bom no que eu faço. Se eu não for bom no que eu faço, eu quebro. Não é o meu concorrente que quebra. Sou eu que quebro. É, para quem está produzindo aí, sabe o peso, né? E até porque o pessoal gosta de fazer pressão sobre quem está produzindo, né? Tu está bem localizado, o cara vai para cima e começa a autua. E eu sempre dou o exemplo, né? A gente pega um dinheirinho para aplicar, rende 0,80, 0,91, 1,10. Aí vem uma multa por um atraso, que às vezes o teu cliente não conseguiu pagar. Tu não consegue pagar o imposto de dia, a multa é 20, 40%. É desproporcional. É falta de lógica. Arrecada 100, manda para Brasília, volta 12, 13%. Quando tu atrasa o imposto, te processam, tu recebe 150% de multa, 200% de multa e tu tem 48 horas para pagar. Quando o governo não te paga, tu não sabe de quem cobrar. Isso é uma realidade. É, Lula Rico, estamos falando da área imobiliária, aqui a gente vai queixar, aqui dá para passar o mês inteiro falando de coisa. Negócios imobiliários hoje, a gente sabe que deu um boom muito forte, agora deu uma estabilizada. Como é que tu está vendo isso? A Lula Rico, eu sei que tu tens aí um novo empreendimento que está lançando aí, o Weber, né? O residencial Weber. Comenta um pouquinho desses empreendimentos, o que que tu estás colocando no mercado com a Lula Rico? Nós lançamos um projeto nosso, em cima daquilo que nós entendíamos que não apenas o mercado queria, mas também aquilo que nós entendíamos que teríamos que fornecer ou ofertar ao mercado. Um prédio diferenciado, um prédio com dois quartos, mas em cima de uma estrutura diferenciada, não aquela mesmice de mais um, dois quartos. Não, é um, dois quartos que eu te diria assim como pedigree. O que que ele tem? Ele tem um diferencial, ele tem espera para split pronta já, no prédio tudo pronto. Apartamento com dois quartos, com uma suíte, esquadrinha em PVC, vidro duplo, né? Então, tu tem uma proteção térmica e acústica já no apartamento. A localização é excelente, fica ali na Conselheiro Dantas, na segunda sinaleira, aquela sinaleira que está chegando na rótula da Randon, da Perimetral, ficaria a 200 metros da Perimetral, bem no churrasquinho do Rui, fazer uma propaganda ali do churrasquinho do Rui na esquina. Então, é uma área ali de mil e quinhentos, um terreno grande de mil e quinhentos metros quadrados, onde nós estamos construindo ali quase 11 mil metros quadrados de prédio, né? Dez salas terras muito bem localizadas. Cinco lá para o lado da Graciema Fôrmulo, porque o prédio tem duas frentes, frente para Graciema Fôrmulo, e fica bem no triângulo, no final. Então, é uma localização muito boa, garagem para dois carros, as salas todas com garagem, ou seja, com estacionamento, podendo até fazer um estacionamento ali. Então, é um prédio que tem um diferencial considerável. Por quê? Porque a gente entende que chega um determinado momento que você não quer apenas morar, você quer morar com um pouco mais de qualidade, com um pouco mais... Os apartamentos de... Até pelo clima, pelo tudo que a gente tem, é verdade. Os apartamentos com 80 metros quadrados, deprivativo, né? Então, é um dois quartos considerado, um dois quartos grande, quartos bons, quartos bem dimensionados, sala, cozinha, área de serviço, tudo. Espera para split, esquadria, esquadria de PVC, vidro duplo, ou seja, aquilo que as portas também, todas em PVC, que é uma nova tecnologia que está vindo aí, que derruba tudo, né? Então, é uma coisa assim que tem um diferencial em relação a tudo que foi ofertado e está sendo ofertado hoje. Para esse tipo de público, para um público de dois quartos, aquele primeiro... Não a primeira moradia, mas já aquele primeiro upgrade, né? Um casal, casal recém-casado, como a gente costuma dizer, ou que está recebendo o primeiro filho, é o lugar ideal para isso. E a localização é estupenda, né? Porque tu tem supermercado do lado, tu tem acesso, tem ônibus na porta, tem tudo. Tu está a cinco minutos de tudo. Tu está a cinco minutos do centro, tu está... Cinco minutos da própria universidade, tu tem... Para qualquer, dá para ir a pé para a universidade, né? Tu está numa localização que eu te diria assim que é estupenda. Então, nós estamos com dois quartos, 80 privatidos, duas vagas de garagem. Duas vagas de garagem. Valor mais ou menos? Começa em 230 e os mais altos, que inclusive tem... Na cobertura, que eu não consegui repetir na cobertura, eu precisei diminuir por causa da área. Então, nós acabamos fazendo três apartamentos de três quartos. Lá em cima? Lá em cima. Na cobertura. Fica uma área de quanto lá daí? Ele começa em 105 metros. 105, privativo? É, privativo. E o que tem de bom e grande são as áreas de terraço. Porque como tu não pode edificar, sobraram terraços bastante interessantes. Então, esse trabalho todo de terraços é uma... O construtor, o construtor que está construindo para mim é o Valmir Trentin. Então, a qualidade da mão de obra do Trentin é estupenda. Cara reconhecida, é verdade. Não tenha dúvida, né? Eu te diria que é o melhor pós-venda de Caxias, tá? Com o Valmir, né? Então, isso tudo é coisa que nos faz acreditar que é um empreendimento muito interessante. A semana que vem, essa semana, terminamos toda a preparação do terreno, dinamitação, tudo que precisava fazer, até segunda-feira, até quarta-feira que vem já estamos começando a concretar as garagens, o primeiro andar de garagens. Olha aí. Então, está excelente, está acima da expectativa. Entrega? Entrega para dezembro, a ideia é dezembro de 2003 anos, é 36 meses, 12, 13, 14, finalzinho de 14. Condição de pagamento, para quem está... É o Residencial Weber, né? É o Residencial Weber. Ali, então, é Graciema Fórmula com... E é conselheiro. Conselheiro Dantes. Bem no entrocamento da assinaleira ali. Bem na divulgação ali. Então, condição de pagamento, para quem está nos assistindo? Toda condição é estudada, mas em 50% até as chaves e depois pode financiar com caixa, com consórcio, da maneira que quiser. Ou seja, até nós entregarmos a documentação, 50% do valor tem que ser pago. E a partir das chaves, então, via financiamento ou coisa assim. Qualquer entidade privada ou caixa econômica ou o Banco do Brasil também estão aptos para financiar o empreendimento. Então, nós estamos falando aqui. Condição de pagamento, os 220, 230 mil cada apartamento, 80 privativo com duas vagas. Condições de pagamento, entrega em 2013, 2014. Entrega no final lá para o 2015. Metade agora, três anos, 13, 14. Final de 2014. Então, condições, venda. Vou na Elo da Rigo. É só ligar. É só ligar. A venda, toda ela na Elo da Rigo. Toda ela na Elo da Rigo. 3, 2, 2, 3, 41, 51. Esse é o canal. E aí, então, nós temos aí o Residencial Weber e tu tem mais alguns empreendimentos, né, Tia, que tu está colocando aí para... Como é que está aqui na Entral, ali, aquela estrutura que tu tinha? Como é que está aqui? O loteamento. O loteamento, ele está recebendo asfalto esta semana, né? Olha aí. É, essa semana está recebendo asfalto, já terminamos a cancha toda. E a ideia é começar a comercializar. Termina de que tamanho, mais ou menos? De todos. Ele começa com 400, o menor, se eu não me engano, são 405 metros, né? E tem terrenos até de 630 metros quadrados. Então, foi feito um arranjo todo, uma parte paisagística boa, vai ficar bonito. Aquele loteamento, ele deve ficar muito bonito. E qual é o nome do loteamento? É, loteamento Entral. Entral. É, Vilagem Entral. Vilagem Entral. É. Porque era uma área que era da Entral, né? E nós acabamos, então, fazendo empreendimento, porque está ficando cada vez mais difícil fazer os empreendimentos e os investimentos em Caxias. 60% do nosso volume é São Paulo Sudeste. 60% do volume da Entral é Sudeste. Então, isso obriga a gente a olhar a coisa com outros olhos. A gente precisa também se espraiar, né? Investir onde está dando o resultado. Com certeza. Então, é uma visão do empresário. Não adianta fazer muito aonde. Tem que pegar, investir, aonde a gente consegue ter um retorno melhor, inovando, mostrando e fazendo com que a gente tenha estrutura para competir com o mercado que está aí, né? Em São Paulo, você está produzindo o quê lá? Em São Paulo, a Entral produz... Nós compramos a Ilumatic em 2008. Em 2008... Como é o nome da empresa? Ilumatic. 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 É uma empresa especializada em iluminação pública, artefatos para iluminação pública. Todos os tipos de luminária. A nossa Avenida Júlio de Castilhos, que foi trocada toda a iluminação, é produto Ilumatic. É, foi colocada uma luminária nossa, a 2001, com refletores de 400 watts metálico, né? Que está aquela maravilha que está ali. Aquelas amarelinhas que você tem em cima? Não, não. As brancas. Júlio, hoje, é toda branca. Branca. Uma luz branca, uma luz que hoje a amarela está começando a ser substituída pela branca. Pela branca. Por questões de segurança, Carlos. Tu acredita nisso? Por quê? Porque ilumina mais? Não, é que ela não distorce cor. A luz amarela distorce cor. Então, quando tu tem algum problema durante a noite, crime ou alguma coisa assim, um veículo atropelou alguém na faixa de segurança e a câmera filmou, tu não consegue identificar a cor do veículo. Tu não sabe se o carro é vermelho, se o carro é laranja, se o carro... E com a luz branca eu pego isso. E com a luz branca tu não tem distorção de cor. Então, as grandes avenidas de São Paulo já começaram a receber, inclusive, a nova tecnologia de LED. Luminárias de LED que estão começando a substituir as luminárias. Então, a vida das lâmpadas de sódio, que são 90% da iluminação no Brasil, em virtude do quê? Como nós tínhamos as lâmpadas de mercúrio, as lâmpadas de mercúrio também distorciam cor, apesar de ser branca. Porém, a economia que o sódio propicia em relação a consumo... Porque qual foi o primeiro objetivo quando se queria fazer iluminação pública? Se queria iluminar barato. Com o custo da energia do jeito que está, se precisava colocar mais pontos de luz com menos consumo. Então, foram substituídas lâmpadas de 125, de 250 watts mercúrio, por lâmpadas de 150 watts sódio. Então, uma de 250 mercúrio, uma de 150 iluminava mais, porém, a luz era amarela. Então, hoje, já estão começando algumas grandes cidades, grandes avenidas. A Avenida Paulista foi toda substituída por metálico. Apesar do projeto não ter sido muito bem executado, porque privilegiaram a parte onde estão os carros e não as calçadas. Eu acho que a coisa tem que ser ao contrário. Tu precisa iluminar a via de rolamento, mas a calçada precisa ser mais contemplada. Então, hoje, já estão falando, inclusive, em São Paulo, de se utilizar LED nas calçadas. Por quê? Porque, em termos de projeto, houve uma falha na execução. Isso quem fala somos nós, que não fomos nós que iluminamos. Então, tem que levar também em consideração o nosso lado concorrente. Então, não é falar mal, mas é uma visão. A Júlio de Castilhos, nossa, não é pela luminária ser nossa, mas o projeto, quanto executado pela Prefeitura, ela nos entregou, entregou a todos os que participaram da concorrência, o tipo de iluminação que eles queriam. E nós tínhamos o produto que se adaptava àquela localização. Ou seja, distância entre postes, altura, que tipo de iluminação, quanto a luz para frente, quanto para trás, quanto para a direita, quanto para a esquerda. Por quê? Porque essas luminárias de alto rendimento público também têm esta função. Ou seja, tu tem que fazer o rendimento da luminária como as luminárias do teu estúdio. O que eu quero que ilumine aqui, porém tem que ter 30% aqui, 30% aqui, 30% aqui, 30% aqui e 90%, 70% aqui. Então, esta é a diferença de quando se projeta uma luminária. A gente tem muito o que aprender aí com essa turma, mas na prática, a gente tem o prazer de mostrar a gente que faz o mercado aí no dia a dia. Eu sempre digo, o nosso trabalho é mostrar onde é que você está, o que você está fazendo e como o mercado chega até você. Esse é o grande trabalho e o Nelson da Rigo aqui, da Elo da Rigo, está trazendo aí a sua expertise, o seu trabalho dentro da área imobiliária e dentro de uma estrutura que nem a Intral, que nem a fábrica que nós temos lá em São Paulo. É, gente, participando do mundo. Não está falando de São Paulo, está falando em 50% da economia brasileira. O mercado é nosso. Quando a gente sai daqui, a gente vê que a gente tem muito que andar, muito que competir, temos que valorizar o que é nosso, mas sabendo que o mundo aqui, inclusive o Brasil tem muito mercado ainda para a gente conquistar. Essa é a grande verdade. Uma mensagem aí para nós encerrar o programa. Pô, Carlos, olha, como eu aprendi com o meu pai, meu pai dizia, né, tudo que eu conquistei na vida, eu conquistei trabalhando. E é aquilo que a gente faz, é trabalhar, né, o que nos dá prazer é trabalhar, o que nos dá prazer é empreender. Empreender na indústria, empreender no serviço, empreender na construção. Eu acho que esse é o bom. O trabalho, ele é que nem um filho, né, quando ele nasce, nos enche de orgulho. Quando a gente enxerga ele crescer, nos orgulha mais ainda. Quando ele dá o primeiro sorriso, nos enche de alegria, né. E é essa a mensagem que eu deixo. Eu acho que tudo na vida acontece para melhor. Sempre, sempre, sempre. Quando o diabo fecha uma porta, Deus deixa a janela aberta. E é isso que a gente tem que fazer. Olhar o dia de amanhã como uma oportunidade e não se entregar, não deixar se abater. É a vida do empresário, é a vida do pai, do patrão, do empreendedor. A gente faz parte de todo um contexto. E aí a gente vai, como liderança, ex-presidente do meu time, do Glorioso Caxias. Quer dizer, está aí o Vojus agora metido aí enfrentando. Não é para qualquer onca. Quando a gente enfrenta, a gente sabe o que custa para manter o nosso negócio, participar de uma comunidade e a gente aqui no CQ7TV, aqui no Canal 12 Digital da NET, tem o prazer, prazer mesmo, de falar de gente que constrói isso. A gente está aqui fazendo um trabalho, mexendo aí com TV, rádio. Está aí a Folha de Caxias, o novo Jornal Diário, complementando todo o trabalho que o próprio pioneiro faz. Estamos lá na Rádio Caxias, como tem uma São Francisco, tem uma Difusora, tem outras rádios. A gente está aqui com a TV, tem o 20, 14, o 15 da UCS, a RBS, mas tem o nosso espaço. E aí a gente não tem medo, porque a gente conhece o que está fazendo. Tem força, vontade e a gente está aqui para mostrar o que vocês estão fazendo. CQ7TV, Canal 12 Digital da NET, mostrando gente que constrói uma comunidade melhor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí